Tava andando com a minha fiel Tranquilão pelo meio da rua Comprando vários presentes pra ver se o namoro continua E de repente bem distante A minha amante me avistou Pensei fudeu a forra toda Agora formou um caô E ela veio na minha direção E começou a falar um monte de coisa Sabe o que eu falei pra ela? Sabe o que eu falei pra ela? Assim ó, cala sua boca Cala sua boca Minha fiel não precisa saber Que eu me divirto fudendo com outra Cala sua boca Cala sua boca Minha fiel não precisa saber Que eu me divirto fudendo com outra E no WhatsApp tem uma ligação Essa bandida tomeu coração Agora ele fora Só um pouquinho de atenção Que o moleque maloca do nada na volta brotando Essa frutinha da quebrada fica Tudo se jogando Que o moleque maloca do nada na volta brotando Essa frutinha da quebrada fica E o que, o que? Ela pisa no peitinho E precisa vir fazer o estudo E ela tem saudade E ela me encontra de novo Pisa no peitinho Não precisa vir fazer gostoso Pisa no peitinho Pisa no peitinho E ela tem saudade E quer me encontrar de novo Pisa no peitinho Pisa no peitinho Pisa no peitinho Pisa no peitinho Se o pé tá na volta brotando Ó, pra rodar pro ar, botar pra acelerar Que é o Renan da Oeste que eu espilota Bom dia, espilota, espilota Pra mandar um gabião que toca De carro bom de comemora Já pega o perdido nos bota Um dia qualquer que eu fui abrir a minha mente Dentro do meu quarto com palavras diferentes E você dentro da amizade tá presente Mas quando acaba tua cidade tudo é Conchou o fundamento de amizade de mal cor Vim binava, pimpa, sonhava e joga bola Mas a vida ensinou que o mundo é reviravota E os que não colavam hoje tem tudo na bota Amizade vem de bicho, pô, jipa, isso é da hora Saco doido no dia a dia, na alegria ou na derrota Só não vem pagar jipa, quando nós tivera melhora Só não vem pagar jipa, quando nós tivera melhora Tchau 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 t